Eu sou Rogério Corrêa, deputado estadual pelo Partido dos Trabalhadores, já no meu terceiro mandato. E sou candidato à reeleição. Tenho como slogan, sempre na luta, e o meu número é 13123. Hoje eu quero conversar com você, trabalhador da educação, trabalhadora da educação, professor, técnico na escola, supervisora, especialista, professora. Eu quero pedir a vocês o apoio nesta campanha eleitoral. Vocês são testemunhas que na Assembleia Legislativa lutei sempre em favor da educação e em favor da categoria. Aliás, uma categoria muito sofrida, que em Minas Gerais sequer recebe o piso nacional da categoria. Tenho boas notícias. A primeira delas é que nós conseguimos no Congresso Nacional aprovar o Plano Nacional da Educação, que estabelece 10% do PIB para o sistema educacional e, ao mesmo tempo, estabelece que o recurso virá do pré-sal, portanto, recurso garantido. Isso nos dá uma perspectiva melhor também para o Estado de Minas Gerais. Mas precisamos ter aqui um bom governo. Não dá mais para ser esse governo do choque de gestão, do maldito choque de gestão, que não prioriza o sistema público e a educação. Não pode ser um governo, como é este governo dos tucanos, que sequer 25% estabelece como norma, que, aliás, deveria ser obrigatório, que manda a Constituição, para o sistema educacional mineiro. Já há uma dívida, que o Sindicato tem denunciado, de R$ 8 bilhões para a educação. Este governo, além de tudo, é um governo que não negocia, que não conversa e que não prioriza a educação. É preciso que isso mude. Mas essa mudança depende do nosso futuro governador, que espero seja o Fernando Pimentel, do PT, mas depende também de uma Assembleia Legislativa combativa. Eu continuo o meu trabalho em favor da educação. Mas, para continuar esse trabalho na Assembleia, eu preciso do seu voto. Especialmente você, professor, professora e trabalhador da educação. Não esqueça, meu número é 13123. Peça na sua escola e faça uma grande corrente, para que a gente tenha uma votação muito grande em favor da educação pública de Minas Gerais. Um grande abraço e conto com o seu apoio.